Não é novidade as crianças darem exemplo aos adultos, não é, Jaqueto? Verdade. Mas nos últimos tempos, algumas decidiram abraçar a causa de Deus. São pequenas missionárias que, além da própria inspiração, contam com a ajuda de algumas igrejas, como a Internacional da Graça de Deus, que dedica um grande espaço ao Ministério Infantil. Neste século XXI, é no celular que está a distração de muitas crianças. Entre jogos e vídeos, uma geração cada vez mais conectada com tecnologia. Mas na contramão da tendência, uma menina chama a atenção. Desde pequena, Vitória usa o tempo de uma forma bem diferente. Vitória Santos de Deus é o nome da menina que leva a palavra para as ruas de São Paulo e outras partes do país. E não é de agora, não. Vitória começou bem cedo. E se Deus se faz presente a todo momento, em qualquer hora, a Deus está pertinho de mim, está pertinho de você, está pertinho de você, está aberto de você. Com três anos eu comecei a louvar, com quatro Deus me deu dom de cura e com cinco anos eu comecei a pregar e foi minha primeira obra, aonde eu ganhei 14 almas para Jesus. De lá para cá, a pequena missionária ganhou destaque. As pessoas que desprezam a revelação de Deus, através de sua palavra, não podem ter comunhão com Ele. Tem mais de 700 mil inscritos em seu canal no YouTube, virou influenciadora digital. E o que leva ao público? São conteúdos que transformam vidas. E já ouvi muitos testemunhos do que tem acontecido através dessas orações. Ei, eu quero te dizer que pode ficar tranquilo, porque Deus está no controle da sua vida. Com uma jornada de 10 anos na fé, vitória hoje é também um sucesso góspel. A vitória foi criada na igreja. E por isso que ela seguiu este caminho, né? E é o que é o certo. E graças a Deus ela tem o mim fortalecido, fortalecida a família dela. Sentimos-nos mais à vontade, mais firme, mais forte na presença de Deus. A Rebeca segue o mesmo caminho. Entre as atividades disponíveis no celular e outras brincadeiras de criança, a preferência dela é esta aqui. Eu queria mais de vida. No ano passado, a menina de 10 anos passou por uma experiência inesquecível. A gente foi numa praça e encontrou com uma pessoa e a gente perguntou se essa pessoa queria um presente. O presente era um material com a palavra de Deus. Foi um dia muito gratificante nesse dia, porque esse rapaz, inclusive, você lembra? Ele mostrou que ele estava com os braços todos cortados, né? Que ele já tinha tentado tirar a vida dele e ele ficava assim, mas os seus meninos são lindos. Porque ele ficou muito feliz com a atitude das crianças. Porque as crianças ficam assim, mas a gente gosta de você, vocês gostam de mim? E então ali houve um encontro de Jesus com uma pessoa que encontrou o amor de Deus através das crianças. A Rebeca faz parte do Ministério Crianças que Vencem da Igreja Internacional da Graça e desde que nasceu aprende muito com as atividades propostas em sala. E também com essa turminha aqui. Muito obrigada, garotos. E Feliz Natal pra vocês. Pra senhora também. Tchau. Fiquem com Deus, crianças. Tchau. Como é bom ajudar os outros. É mesmo. Tenho certeza que deixamos o Senhor Jesus bem feliz. É verdade. No canal do Ministério Crianças que Vencem no YouTube, há lições valiosas para os filhos. E o mais importante é que você saiba que Deus é amor. E orientações para os pais. Os problemas emocionais nos jovens são causados não pela forte disciplina. Mas sim pela ausência dela. E é todo esse trabalho unido que inspira essas crianças. As nossas crianças não estão tão cheias de alegria e de ousadia daquilo que tem ouvido falar do Senhor Jesus, que eles parecem até gente grande. Querem enviar a palavra de Deus aos corações. Então nas ações de evangelismo, nas ações sociais da FIC, que a gente também participa, as crianças têm uma postura ativa. Mas é impressionante quando eles contam a experiência que eles têm de colocar em prática o que eles estão aprendendo. Às vezes eles vão lá, a pessoa não está legal, sugere fazer uma oração pela merendeira, para o amiguinho, para a professora. É importante o papai e a mamãe trazerem as crianças para aprender, para eles terem um alicerce espiritual, para quando eles precisarem usar no evangelismo, na escola, numa festa de aniversário, assim que Deus possa usá-los de maneira grande e sobrenatural. Seja fiel a dor, no meio da aflição, confia no Senhor, não perca a comunhão. Seja fiel aqui, ali eu mesmo lá, eu sei que eu não vou passar, se eu passar a oradorar. Fiel até o fim, Deus vai recomeçar, se fizer isso assim, Deus vai te abençoar. Minha boca prova tem, não vou outro nível, não deixa nenhum irmão, irmão, seja fiel.